Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PS apresenta um projeto de resolução que pretende recomendar ao Governo Regional a elaboração de um plano de intervenção e investimento para tornar os edifícios escolares termicamente mais confortáveis, energética e economicamente mais sustentáveis. Reconhecemos que esta constitui uma matéria a que devemos estar atentos, enquanto medida promotora de conforto, de ganhos financeiros, mas do ponto de vista da promoção da qualidade ambiental. A redução da emissão de gases promotores do efeito de estufa para a atmosfera constitui um desafio que impõe o empenho de todos, enquanto forma de atenuarmos as alterações climáticas e contribuirmos para a sustentabilidade do planeta. Ao analisarmos o Orçamento e o PIDAR aprovados para 2022, facilmente verificamos que esta é uma preocupação transversal à ação de todas as secretarias do Governo Regional da Madeira. A ação governativa impõe o estabelecimento de prioridades e, nesse sentido, a primazia estabelecida pelo Governo Regional para dar resposta a esta problemática foi a desgarantir que são observados os requisitos da eficiência energética e sustentabilidade sempre que se realizem grandes intervenções de beneficiação de edifícios públicos e na construção de novas edificações. Ainda, ao nível da priorização, observando-se que a maioria dos edifícios escolares da região estão implantados em locais onde as condições climatéricas são relativamente amenas e que, nessas mesmas localidades, existem alojamentos sociais e privados com menor qualidade térmica e eficiência energética, onde as pessoas permanecem mais tempo, o Governo Regional elegeu a habitação como área prioritária para talhar este problema. O Governo Regional tem vindo a investir na realização de auditorias energéticas com vista à reabilitação dos vários conjuntos habitacionais no sentido de melhorar as suas condições de habitabilidade e sustentabilidade, sendo que alguns já foram intervencionados, tal como, por exemplo, o bairro social da Vila do Porto Neste. A outra escala estão em curso estudos que permitirão identificar os consumos energéticos padrão dos edifícios públicos, tendo em vista conhecer a realidade e acelerar a implementação de medidas de melhoria do desempenho energético e da redução de consumos, promovendo-se a eficiência energética do edificado enquadrados no Programa de Assistência de Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa. Quanto à reabilitação de fogos privados, será alargado o âmbito do Programa de Recuperação de Habitações Degradadas, perido, a ótica da eficiência energética, estando alocado um montante de 6 milhões de euros para, até 2026, apoiar as famílias com menores recursos económicos, sendo 1,2 milhões de euros despenalizados já para este ano. Ainda na persecução disto objetivo, o Governo Regional alargou o apoio às famílias não carenciadas e às empresas, estando inscritos cerca de 1 milhão de euros para, em 2022, continuar a incentivar a produção e armazenamento de energia, incluindo medidas de promoção de eficiência energética e de melhoria das condições de conforto. Embora o Governo Regional venha a privilegiar as condições de habitabilidade, nomeadamente através de medidas de promoção de eficiência energética e do conforto das habitações, com destaque para os conjuntos habitacionais efeitos à habitação social, a melhoria da qualidade do parque escolar não tem sido escurada. Ainda que a problemática do conforto térmico e de eficiência energética não seja tão grave nos estabelecimentos em si da região autónoma da Madeira, comparativamente a outras zonas do território nacional, dada as nossas condições climatéricas como pelo facto do nosso parque escolar ter boas condições, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia encontra-se a ultimar a elaboração do seu referencial estratégico onde, entre outras matérias, está previsto o plano de modernização dos edifícios escolares da região no qual estão a ser identificadas intervenções várias, nomeadamente de eficiência energética. De todo modo, destaco que os edifícios escolares recentemente construídos ou requalificados já foram intervencionados observando os requisitos técnicos de eficiência energética e de conforto. têm sido adotadas soluções técnicas com o nível de envolvimento térmica dos edifícios escolares com enfoque na sua concepção arquitetónica nos materiais utilizados, nas condições de luminosidade, disposição aos raios solares, na implementação de medidas passivas de ventilação natural, assim como na adoção de sistemas de iluminação com elevados níveis de eficiência energética e na produção de águas quentes a partir de energia solar. Para melhor situar a competência das respostas dadas pelo Governo Regional nesta matéria, importa de presente que a Diretiva da União Europeia relativa aos requisitos aplicáveis à concessão e renovação de edifícios com o objetivo de assegurar e promover a melhoria do respectivo desempenho energético, só foi transposta para Portugal, em 2020, a quando o Decreto-Lei nº 102, IFAN 1, barra 2020, recentemente alterado pelo Decreto-Lei nº 102, barra 2022, de 19 de novembro. Estamos perante uma legislação muito recente, reconhecemos e saudamos o empenho e a postura consequente que o Governo Regional tem vindo a demonstrar na implementação das medidas preconizadas, nomeadamente a coando da construção de novos edifícios e nas intervenções de modernização do edificado. O Governo Regional tem em curso estudos vários para identificar as intervenções que se impõem para melhorar a eficiência e sustentabilidade energética do identificado. O Governo Regional da Madeira está no rumo certo. Assim, não se reconhece a oportunidade desta proposta de recomendação, pelo que o Grupo Parlamentar do PSD não lhe acompanhar a mesmo. Muito obrigado. 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 Obrigado.